Compre seu FM20 na loja Martin Shop. Observação, ele terá que ter acesso a sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. Vamos ver os primos da competição? Começando com o melhor goleiro da competição, já não tem nenhum inscrito aqui. Na defesa, o Felipe Gabriel ganhou no ano passado, mas nesse ano, Matheus Lacerda, parabéns Matheus. Foi o melhor jogador, o melhor defensor da Champions League desse ano. Rafael Marques ficou em segundo, João Marques e terceiro. Parabéns aos três envolvidos no meio-campo. Felipe Hildebrandt ganha pela segunda vez o prêmio. Parabéns, Felipe Hildebrandt, voltando a ganhar o prêmio sensacional. O Grêmio de Paula que veio para a final. Acho que ele ficou de fora provavelmente por muito tempo. Deve ter jogado muito bem na primeira fase. Ficou de fora essa segunda fase por talvez alguma contusão, alguma coisa mais séria. E acabou mesmo assim ganhando o prêmio de segundo melhor jogador. O melhor atacante foi o Domingo Cuenca. E que é o grande cara, o grande centroavante da seleção da Espanha, que não jogou a Copa do Mundo. Vamos ver se por acaso, acredito eu, que foi por conta de lesão. É exatamente isso. Ela teve uma lesão na Anca aqui, dois meses. Isso aí que acabou tirando ele foi em maio na preparação basicamente para a Copa do Mundo. Ele ficou de fora da convocação, mas ganhou o prêmio aí nessa época. O Pedro Marques, parabéns para o Pedro, ficou em segundo e o Martins Alcântara em terceiro. Foram os três melhores atacantes. Nós temos aqui a chuteira de ouro. Também ganhou o Domingo Cuenca. João Torres, olha só que interessante, os dois aí, os dois que disputaram. O João Torres foi o centroavante espanhol na Copa do Mundo. O Cuenca ficou de fora por conta da contusão. O Pedro Marques foi o terceiro artilheiro, todos os três com sete gols. Lembrando que a regra aqui para desempatar é o jogador que jogou menos tempo. Os jogadores que foram artilheiros e quem jogou menos tempo tiver feito o número de gols que fez, é empatado, leva vantagem. O Cuenca jogou nove jogos, os outros jogaram doze. Provavelmente o Pedro Marques jogou um pouquinho mais de tempo, que o João Torres em minutos finais. E não deu para a gente repetir, né? O Breno não tinha vencido no ano passado com o City. Dessa vez não rolou. Mas de qualquer maneira foi bem legal. O gol mais bonito, aquele gol do Tony Penedo, aquela pintura, lembra? Que ele bateu de longe contra o Barça. Foi o terceiro gol mais bonito dessa temporada. E aqui em a seleção da Liga dos Campeões, temos o Lucas, o Bruno, o João Marcos, o Gabriel Sartrelaçor de Calanço, a Thales, o Ryan, o Calopes e o Júnior Silveira. As duas pontas, os quatro zagueiros, colocamos aí, foram sete inscritos na seleção. Parabéns aos jogadores que entraram na seleção dessa temporada. E falando em seleção da temporada, vamos agora para os prêmios, então, né, pessoal? Vamos para os prêmios agora. Vamos ver como é que fica a premiação aqui. Começando pela África. Vamos ver aqui os prêmios aqui. Melhor goleiro não tem ninguém. Na zaga também tem ninguém. No meio-campo, Thales Ryan foi o segundo melhor meio-campo da temporada. Na África, esse é bem legal. O ataque também não tem ninguém. Tinha o cara dos ganhos no passado, dessa vez não tem ninguém. O melhor jogador foi o Traorex, foi o melhor meio-campista, né? Aqui os 11 do local. E o melhor jogador do ano, futebolista do ano, pelo segundo ano seguido. Parabéns, Thales Ryan. Ele venceu quando estava no Porto e também ganhou agora quando estava no United. Sensacional aí por Thales. Vencedor do prêmio de futebolista do ano da África. E o melhor jogador jovem também ganhou um inscrito nosso, o Thiago Cardoso. Parabéns, Thiago, também por ter levado esse prêmio aí de melhor jogador jovem na África. E na seleção, tivemos, é claro, o Thales Ryan entrando aqui na seleção da África. Parabéns para vocês aí, para os envolvidos no prêmio da África. América Central e do Norte. O prêmio aqui de melhor goleiro vai para o segundo ano seguido para Henrique Eduardo. Goleirão hondurenho do Tottenham. Vencedor pelo goleiro da Jamaica, goleiro do México, segundo e terceiro. Está faltando os goleiros canadenses aqui, né? Não queria falar nada não, mas está faltando os goleiros canadenses aqui aparecendo nessa lista. Eu acho que eles têm condição de aparecer aqui. E isso no melhor jogador pelo terceiro ano seguido. Parabéns aí pela tríplice das vitórias aí. Eduardo Nepomuceno, do Liverpool, ganha pelo terceiro ano seguido o melhor jogador da América Central e do Norte. Igor Gabriel, que fez o gol na final da Champions, fica em segundo. Pedro Oliveira, que fez uma campanha incrível com o Lyon. Mexicano também fica em terceiro lugar. Então, Thaíque, parabéns para os envolvidos. Na América do Sul, não tem mais um jogador, né? Então, só uma questão de mostrar mesmo. A gente vê esse Ovando aqui, dominando tudo. Detalhe, o cara tem 113 gols e 154 jogos com o River. Pessoal, impressionante. Apenas 23 anos. É um jogador que está fazendo hora extra aqui na... Já está em interesse ao Lyon. O jogador está fazendo hora extra aqui na América do Sul, né? E depois temos a seleção. Tá aí, a seleção da América do Sul, né? Escalada. Interessante aqui é o Ivan. Nossa, o Ivan estava na ponte. Cruzeiro, Caio, Nseguenque, Palmeiras. Bem legal. Então, está aí os prêmios da América do Sul, né? Depois temos a Ásia. Não sei se estão ouvindo, pessoal, mas está fazendo barulho da obra aqui. Estou gravando um pouco antes de sair. Essa última... A quarta vez que eu estou gravando. Estou separado desse vídeo. Um pouco antes de trabalhar. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos que a gente consegue terminar isso aqui sem problema. Na Ásia, o melhor jogador asiático foi o Son. Apareceu aqui o Son. Pelo quinto ano seguido, ele ganha o prêmio, né? Ele fez ser um jogador importante no Porto, né? Depois do Barça no Porto, ele vem realmente merecendo esse prêmio. E o melhor jogador jovem foi esse rapaz aqui. E na seleção, a gente não tem nenhum jogador estranho, né? Não tem nenhum jogador aí na seleção da Ásia. Da Oceania, será que o Javes pode pintar aqui no prêmio? Não. Chris Wood, no terceiro ano seguido. O Nelson Andes, eleito o melhor jogador da Oceania. E depois, nós temos agora a Europa. Revista France Football. Todos vocês, a gente já sabe, né? Quem foi bem, quem está jogando bem. Vocês viram os prêmios. Só não teve prêmios de Copa do Mundo, né? Que a gente não conseguiu ver. Vou tentar ver se eu lembro de mostrar no que vem. Se eu esquecer, pessoal, vocês escrevam aí. Se por acaso eu esqueci de mostrar. Vou tentar. Me lembre nas lives também, né? Isso me ajuda também a não esquecer que tem que mostrar isso pra vocês. Pessoal que assiste os vídeos, depois vê as lives. Então, se puderem me ajudar, eu fico muito feliz. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, o prêmio de melhor... Ah, outra coisa interessante... Ah, não é. Isso aqui é da Euro, né? Nada a ver. Pensei que foi da Copa do Mundo. Esqueci que é da Euro. Só que eu vi Espanha aqui e não ganhou mais... O campeão da Copa não foi Espanha, né? Então, não tem nada a ver. E agora sim, pessoal. O melhor jogador da Europa... O melhor jogador da Europa na temporada. Da revista France Football, o prêmio vai para Cuenca. Domingo, o Cuenca vence pela primeira vez. Martínez Alcântara, que tinha vencido na temporada passada, fica em segundo. E o Thales Ryan fica em terceiro. Diferente da temporada anterior, a gente coloca aí pela primeira vez dois inscritos no prêmio. Mas já começa a incomodar o Cuenca, né? É um jogador que incomoda muito, mas fez 37 gols na temporada. É um cara que deve ser provavelmente o melhor do mundo. Essa quantidade de gols aí, difícil de superar. Talvez esse ano, por exemplo, quando ele ter ficado fora dois meses, né? Ter ficado fora da Copa. Pode ser que possa pintar um inscrito no próximo episódio. Mas parabéns, Martínez Alcântara e Thales Ryan entraram aqui no prêmio. O jovem de ouro foi o rapaz Signorelli. E a chuteira de ouro, o artilheiro, claro, foi o Cuenca. O Cuenca seguiu pelo José Felipe, que fez um gol a menos apenas que ele, no RB Leipzig. E que o Luiz Lima ficou em terceiro com 23 gols marcados. Também não deu dessa vez. Eu acho que o Cuenca deve levar o prêmio. Pessoal, estou até meio desanimado agora, depois do que eu vi do Cuenca. Mas vamos lá. O prêmio, agora sim, aqui a gente vai Itália campeã. O prêmio de melhor jogador do mundo de futebol em 2025. É importante falar isso. No ano de 2025, o prêmio vai para Martínez Alcântara. O melhor jogador do mundo. Também já tinha sido o melhor jogador europeu, mas merecido. Aplausos. Muitos aplausos. Muitos, muitos aplausos. O primeiro melhor jogador do mundo. Martínez Alcântara. Eu falava, eu estava falando, já estava vindo aqui. Eu não sabia, pessoal. Isso aqui é surpresa, juro para vocês. Eu estou vendo, eu estou tendo a mesma reação que vocês. Estou vendo pela primeira vez. Eu vinha falando nos jogos aqui, falando Martínez Alcântara, os melhores jogadores do mundo. Na Copa do Mundo eu falei a mesma coisa. Um dos grandes craques do mundo do futebol. Perdão. E está aí, pessoal. Primeiro inscrito a vencer. Tomara que conquiste mais prêmios. Já ouviu a gente falando que talvez o Mbappé fosse dificultar a disputa. Mas o Mbappé está fora dessa parada aqui, pessoal. O time do Paris, mas não vem bem. E o Mbappé está completamente fora dessa disputa. Com o Enca, que eu falei, deve ganhar essa temporada agora. Muito provavelmente esse ano ele deve ganhar. Mas em 2025, Martínez Alcântara já foi o melhor jogador europeu no ano. Já era o melhor jogador europeu. Já foi construindo toda aquela sua lenda. E aí ele se confirmou com essa conquista desse prêmio que o melhor jogador do mundo de futebol. Miguel Marques é o terceiro melhor jogador do mundo. Parabéns também para o Miguel. Importante destacar também aqui. Ele entra aqui também no prêmio. O melhor goleiro que não tivemos dessa vez. O Daniel Oliveira, que tinha sido eleito a outra vez, não é demais. O goleiro agora ainda é do Benfica. Mas dessa vez não ganhou o prêmio. Só os goleiros da itinerância que entraram aqui no prêmio. O Alisson que fechou o gol mesmo na Juventus. O Teres tem que ir muito bem no Barça. O Ederson também muito bem no City. Leva o prêmio. Jogador mundial do ano também ganha Martínez Alcântara. Miguel Marques fica em terceiro. E o Batman também dá Martínez Alcântara. Com o Miguel Marques aqui na frente. Dessa vez aqui do Coenho. Em segundo. A Copa Trofa foi o prêmio de melhor jogador jovem pelo segundo ano. Seguido vai para esse garoto que é um fenômeno mesmo. Domingo Cuenca. 35 gols e 60 jogos na temporada. Impressionante. Que ele não levou. Não levou o prêmio. A atuação. Detalhe. Ambos tiveram 35 gols no ano. Eu acho que nesse ano de 2026. Muito provavelmente Cuenca deve superar tranquilamente Martínez Alcântara. Mas pode ser que role uma rivalidade aí. Será em Messi e Cristiano Ronaldo. Vamos ver. A gente não sabe o que pode acontecer. E por fim pessoal. Uma coisa bem interessante. A seleção do mundo. Aí da FIFA. Vamos ver quantos a gente tem. A gente tem o Lucas Silva no meio campo. Aqui o melhor meio campista do mundo. Guilherme Pigosas e Leonardo Diniz Martins. Também entrando na seleção. E para fechar no ataque. Martínez Alcântara. Colocamos 4 no time estulado. E 4 inscritos a mais no time reserva. Felipe Gabriel. Tales Ryan. Dan Ferreira. E Vitor Colcado. Parabéns então a todos vocês pessoal. A todos os envolvidos. A todos os vencedores dos prêmios. A todos aqueles que conquistaram o título. Campeões da Copa do Mundo. Campeões da Copa Ouro. Campeões da Copa Africana. Campeão. Que mais faltou? Da Libertadores. Não tem ninguém. Mas campeões da Liga Europa. Campeões da Liga dos Campeões. E campeões dos prêmios individuais também. Então parabéns para todos vocês pessoal. Foi uma temporada. Talvez a melhor temporada até o momento. Do Confronto. E eu acho que é só o começo. A gente vai ter aí um período. De pelo menos. Vocês tem quantos anos? Vocês tem 23. Eu acho que teremos pelo menos mais uns 4 episódios. 4 ou 5 episódios. Realmente nesse nível. Com vocês atuando assim nesse nível. E acho que talvez um pouco mais. Porque a partir dos 28 anos. Alguns vão cair. Mas outros manterão o alto nível. Então deve seguir um pouco mais. Então acredito eu que talvez. A vez dos próximos 5 ou 7 ou 8 episódios. Nós tenhamos aí. Vocês envolvidos sempre nos melhores prêmios. Sempre nas melhores posições. O que valoriza muito. Então seja o que também gera uma expectativa muito grande. Eu gostei muito do que eu vi. Me surpreendi um pouco. Não esperava tanto. Já de imediato. Com relação aos prêmios individuais. Acho que vocês apareceriam ali na briga. Mas não vencendo. Que o Martínez venceu. E agora. Agora eu vou querer mais. Agora eu acho que o próximo. Que eu acreditaria que seria o ano que vocês alcançariam essa meta. Vocês já conseguiram. Mas não deve vencer. Eu acredito que deve ganhar o Cuenca. Mas está aberto. Está aberto. O ano não acabou ainda. Muita coisa pode acontecer. E é isso pessoal. É isso. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez. A participação. Peço desculpas pela demora pessoal. É que o episódio realmente está bem grande. Enorme. Gigantesco. Já está entrando no período de fazer o segundo episódio de detalhes. Pessoal. Estou tentando correr atrás disso. Deve atrasar um pouco. No ritmo que eu estou. É difícil comparar. Igualar os dois. Eu percebi que é muito difícil igualar os dois. Mas eu vou tentando aí. E eu acho que o mais importante é finalizar essa série aqui. Mas para você trazer essa série. Conteúdo perfeito. Depois eu vou trazendo o resto também. Mesmo que não dê. E espero que vocês tenham gostado. Então se você gostou. Não se esqueça. Deixe o link lá no gostei. E se inscrever. Quem for novo. Quer participar. Gostou. Achou interessante. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Acompanha aí. Porque eu chamo vocês. Eu sempre estou chamando vocês. Para escolherem as coisas que acontecem aqui no canal. Tem um período bem intenso agora de escolhas. Agora vai dar uma acalmada de novo. Mas assim que abrir uma nova oportunidade. Vocês tem que estar ligados. Para não perderem. Eu sempre falo. Porque teve gente que perdeu essa participação desse confronto. Por besteira pessoal. Tem que estar sempre ligado. Confere lá. Se você não dá as notificações. Desativa. E ativa o sininho de novo. Para ter certeza. E compartilha. Espalha para os seus amigos. Chama mais gente. Quero ter um amigo meu também. Para participar comigo no confronto. Chama ele. Já fala para ele se inscrever também. Já vai preparando. Já vai tendo as suas ideias. Para quem está de fora. Já pensando o que eu ia fazer no próximo. Na próxima temporada do Sunfronts. Vale bastante a pena. Para vocês verem. E ver como é muito legal. Muito divertido. Essa série. Pessoal. Muito obrigado por tudo. De novo. Mais uma vez. Aquele super abraço. Mais uma vez. Desculpa. Mas vamos que vamos pessoal. Aquele super abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.